Boa noite pessoas, tudo bem? Então, na verdade eu estou aqui para falar-lhes um assunto de suma importância, né? O que significa juramento? É importante você saber que você não pode jurar por nada, nem por Deus principalmente. Não jure porque Ele está elevado, Ele está acima de você. É o nome que é sobre todo nome. O único e eterno Deus que é exaltado e glorificado, que é digno de ser louvado, adorado e glorificado. Porque a palavra de Deus em Mateus 5,37 nos diz o seguinte. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. É lógico que o diabo, o nosso maligno, os anjos caídos com ele, eles te incitam, eles te estimulam para você jurar. Mas não jure, não faça a vontade dele, faça a vontade de Deus. Ou seja, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo do Consolador. Não jure por nada, nem pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós, por ninguém. Antes, ao dizer juramento, você fala assim, glória a Deus. A hora que você pensar em jurar, você diga assim, glória, glória a Deus. Você pensou assim, eu vou jurar por Pedro. Quem é Pedro? Foi um discípulo de Jesus. Você não jure. Antes de jurar, você diga glória, glória a Deus. Entenderam? Não jureis por coisa alguma. Antes que você falasse sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. O diabo te incita, te atenta para você jurar, porque você estará pecando. Estará, a palavra tem poder. Antes de errar, persevere na presença de Deus. Faça a vontade de Deus. Para a honra, para a glória, para o louvor do nosso Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau. Não jure. Glória a Deus. Amém? Dê um glória a Deus. Amém. Tchau, tchau.